A mãe dele morreu. Ela queria suas cinzas espalhadas no pico mais alto de todos os reinos. Os deuses daqui não gostam muito de forasteiros. Acredite. Você é uma deusa? Sim, já fui líder dos Vanir. Não mais. Só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá. Primeiro cortem minha cabeça. O Dean está de olho em você, meu chapa. Ainda mais agora que você matou a família dele. Quando cheguei aqui, decidi viver como humano. Mas na verdade, eu sou um deus. E você também. A gente pode fazer o que a gente quiser. Matar um deus tem consequências! Mãe... Não, pra trás, Kratos. Você não tem a ver. Não, 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 meu filho! Meu filhinho querido! É a mamãe. Olha, ela era uma giganta. Só um gigante. Acho que só não entendi uma coisa. Os gigantes me chamavam de... Loki? Falamos disso outro dia.